Fala pessoal do YouTube, tudo beleza com vocês galera? Pessoal, eu tô com essa motinha aqui, pessoal E ela tá com problema aqui no embuchamento da balança, ó Repare se eu mexer aqui, ó Ela fica se mexendo aqui na balança, coisa que não é pra acontecer, pessoal Ó, creio que dá pra vocês verem, ó Eu vou tá fazendo a troca desse embuchamento, pessoal Olha, ela fica se mexendo aí, ó Acredito que dá pra vocês verem aí, ó Tá bom, pessoal? Aí a proprietária aqui se queixou que a moto tava rabiando, né? Tava, parece que tava assim, se mexendo a parte traseira, né? Tava rabiando, assim E eu vou fazer a substituição, pessoal E toda vez que tiver sintoma aí, a moto rabiando, parece que tá mexendo a parte traseira E também acuse lá no guidom, tá bom? A gente sente no guidom também É embuchamento ruim, certo? Ó Tem um barulho, ó Certo? Vou tá gravando aqui em partes aqui, pessoal Pra mostrar pra vocês Se quiser trocar em casa, beleza? Pra conseguir retirar essa balança aí, pessoal A gente tem que tirar os amortecedores, tá bom? Se quiser tirar só embaixo, tá bom? Tira só embaixo, beleza? Tira o outro também Beleza? E a porca aqui, tá bom? A gente vai sacar esse eixo pra fora pra poder retirar Beleza? Vamos lá A gente vai tá também abrindo a corrente aqui, tá bom, pessoal? Pra tirar a balança fora, beleza? Já tirei tudo aí, pessoal Tinha que tirar eixo, tá bom? Amortecedor Agora é só puxar Desconectei aqui a corrente Mas vai só puxar a balança pra trás, beleza? Vou puxar aqui, pessoal Tá bom? Depois eu vou mostrar pra vocês É só puxar agora Aí, galera Tirei fora aí, ó Repare que aquela folga é isso aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Ó Acho que quando vem novo, pessoal Quando tá Na normal Não tem essa folga Então é isso aqui Que a moto fica Mexendo na parte de trás, tá bom? Outra aqui, ó Tenta aí, galera Beleza? Eu vou tá trocando Tá bom? Depois vou mostrar pra vocês aqui Colocar de novo Vamos lá Pra trocar A gente vai só Bater essa parte de dentro Vai sair pra fora E esse plástico E esse outro que são separados A gente vai bater por dentro E ele sai Um pra cá e outro pra cá Um pra cá e outro pra cá Tá bom? Tá bom? Viu? Viu? Viu, mas foi só Engaixada, né? Aqui embaixo tá a bancada que mostra Já passei aqui A da bancada dentro da frente um pouco Tchau, tchau.